O Rio está clamando, chorando De sede, está morrendo, está secando O Rio está clamando, chorando De sede, está morrendo, está secando Minhas florestas, você as queimou Com suas barragens, me assoreou Com seu veneno, me envenenou Fechou meu caminho, criando obstáculos Você me arruinou A palma tem que ir certinho, não se aprofundou É, o bairro está curtindo o rei É, o bairro está curtindo O bairro está curtindo o rei O bairro está curtindo o rei Bruno, recolam essas aí Pode ser com o pegue Pode ser com o pegue É bom Vem essa verdinha É bem Não 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 Posso secar ela Pode ser com o pegue Tá soltando Você pode ser com o pegue Não 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai mexer. Aí tu joga pra cá. Vai coisando teu braço pra esse lado. Coisando pra esse lado aqui. Teu braço. Olha o guguinho. Olha o guguinho. Olha o guguinho. Só levantando ali. É o rabo da minha. Fala, é uma bota. Fala, está bem, Uh! Tô com medo de perder. Fale. Falei. 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 Olha o guguinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha a porta lá! Seu filme sai para montar na televisão, né? É? É. Olha a porta lá. Vamos lá! É? 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 É, é? 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 O que é que eu peguei? O que é que eu peguei? O meu irmão foi morto em abril. Está acontecendo um massacre de jovens aqui na Amazônia. Deixa o nosso rio passar.